Se Deus puxar da tomada Não canta, não prega, não faz mais nada Tem gente que pensa, que faz e acontece Mas tudo é pela graça, ninguém merece Se Deus puxar da tomada Não canta, não prega, não faz mais nada Tem gente que pensa, que faz e acontece Mas tudo é pela graça, ninguém merece Tem muita gente se envaidecendo, se achando demais Despreza todos achando que é o único espiritual Olha aí, se esquecendo que só frutifica quem tá na videira Quando o galho é cortado, depois é queimado e vira poeira Quando o galho é cortado, depois é queimado e vira poeira Se Deus puxar da tomada Não canta, não prega, não faz mais nada Tem gente que pensa, que faz e acontece Mas tudo é pela graça, ninguém merece Se Deus puxar da tomada Não canta, não prega, não faz mais nada Tem gente que pensa, que faz e acontece Mas tudo é pela graça, ninguém merece A Bíblia conta que um certo monarca se soberbeceu Subiu na vida em contrapartida, não deu glória a Deus Mas Deus um dia puxou a tomada, foi triste o seu fim Junto com os animais, ficou por sete anos comendo capim Junto com os animais, ficou por sete anos comendo capim Se Deus puxar da tomada Não canta, não prega, não faz mais nada Tem gente que pensa, que faz e acontece Mas tudo é pela graça, ninguém merece Se Deus puxar da tomada Não canta, não prega, não faz mais nada Tem gente que pensa, que faz e acontece Mas tudo é pela graça, ninguém merece É meu irmão, é tudo pela graça Vem comigo Brasil Olha a história A Bíblia conta que um certo monarca se soberbeceu Subiu na vida em contrapartida, não deu glória a Deus Mas Deus um dia puxou a tomada, foi triste o seu fim Junto com os animais, ficou por sete anos comendo capim Junto com os animais, ficou por sete anos comendo capim Meu Deus, eu vou entrar na terra Se Deus puxar da tomada Não canta, não prega, não faz mais nada Tem gente que pensa, que faz e acontece Mas tudo é pela graça, ninguém merece Se Deus puxar da tomada Não canta, não prega, não faz mais nada Tem gente que pensa, que faz e acontece Mas tudo é pela graça, ninguém merece É isso aí, meu irmão, é tudo pela graça Ninguém merece nada Aleluia! Ô maravilha de Deus! Ô!